SM 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 Asterói Anete Secre Ruban 28 28 SM na Turquia, na România e na Alemanha Basamos paliza com o carro e com castanha Propos poxa aranha E agora o que é que nos apanha? É direto àquela cidade, bairro e castanha E quem no fodido a vida está perdida Barrancil amigo de infância agora dá na quiza Quem é que vê esta merda quando ninguém vê? Concerto p'o caralho, p'o caralho, UTT A mim ninguém me limpa quando eu dou um improviso Escuta o taco, ganha juízo Bacanas são estigados por serem vetos fracos Damas do caralho, inventar sempre boatos Quarteira, a cidade que eu vou sempre amar Cidade que me ama e abre os braços, vamos abraçar Damas que eu conheço, agora dão pa putas Apartamento com putas, normalmente pra zucas Ucras e rumenas ou ucranianas Angolanas, lisboetas, brasileiras ou manas A nós não desinteressa, submundo na conversa Estás nessa? Tava que vale ativa nessa? Quinho rima a sério, para um mistério Esquecido, como bandido no cemitério Bacanas tão maluco, os damas ficam porcas A estacionar boatos como se fossem o cocas Rua da Palma, a zona que tá demasiado calma Bruxas na rua, vê bem a tua palma da mão Futuro, não há futuro para esta geração Perdida no cavalo, couve manos na cordição Ficam secar-te por embebas pra Portimão Que voltam pra quarteira, são roubados por um vilão Qualquer ladrão agora já quer profissão Profissão fixe, eu tenho a minha tão Distribuidor de amor, mas eu não entro com cor Quarteira onde eu vivo, onde eu vejo O esplendor pôr do sol, mas ninguém me bate E quinho com o freestyle que mete o teu à parte Porque putes, vão ser sempre putes Rimam bem 5 segundos e enganam só os 2 minutos Bacanas querem-me espantar quando começam a rimar Sem ninguém o suficiente fixe para poder calar Isto não é monia, é filosofia de quem pensa Que dá freestyle em qualquer beat sem recompensa Bacanas querem freestyles como camisolas Esqueçam as xantolas, esqueçam as bijolas E voltam para cima, onde eu vivo Não vale a pena man, eu relato e eu sinto 8, 1, 2, 5, somos todos nós Mas quando eu canto não sinto força na vossa voz Putes que eu conheço querem saber onde eu moro Submundo a rua man, eu chego e adoro É aqui que eu choro, é aqui que eu sou Muitos parvalhões já querem fazer parte do nosso grupo Paube-se, paube-feira e para Portimão Para faro, padolé, almacil e olhão Manas que eu tenho eu nunca eu esqueço Indifício é tão new, puro endereço Postal, mas afinal quem é que fica cá? Quem é que fica para afaitar se a situação se amar? Quarenta talibãs com Alibaba E quem eu no freestyle ele dá e é já People rima há mil anos, não diz nada de jeito Apresenta-me no freestyle com o flow mais perfeito Quem é que me diz aquilo que eu devo fazer? Qual é a puta que vai me conseguir fazer sofrer? Não, mas eu não ligo Amigo, hoje eu dispenso Se o freestyle é comigo Eu digo o que eu penso É o que eu acho Debaixo desse lençol do que é João As Mas em futebol Mas eu não rimo isto, man E dou-te um small Desculpa, bacana, o man vai ter coa который eu devo fazer de a raiz Vai ser boazada Nem sonore ACADORA AS ACADORA AS SA Medical VO круta O que é isso?